Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e se não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Não é sempre assim, tá bom? E venha fazer parte dessa família Morena Floricactus. O que aconteceu? Gente, ontem deu um temporal. Oi, irmãozinho. Deu um temporal, um vento terrível, terrível e descobriu a minha estufinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou aproveitar que descobriu e eu vou tirar o sombrite agora. Eu não ia tirar porque eu estava com preguiça de mexer na estrutura. Mas agora aqui, aproveitando que o vento descobriu e a gente vai ter que pregar ele novamente, eu vou tirar o sombrite porque, pelo jeito, o sol agora já entra o inverno, né? E o sol está se distanciando cada dia. Então, eu já vou tirar o sombrite e a gente vai arrumar, devolveu o plástico sem o sombrite agora. E minhas plantas molharam da metade pra cá. Olha, da onde descobriu pra cá. Molhou tudo, tudo. E eu já tinha regado essa semana. Parabéns pra mim. aí, eu espero em Deus que, tá escuro, né? Que sobrevivam, né? Hoje o tempo tá, ó, como que tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, tá vendo? Então, a gente vai tentar fazer isso antes que chove de novo, porque de ontem pra hoje só chuva. Então, já já eu volto com vocês aí, tá bom? Então, gente, terminamos. Não mostrei o fazendo porque era só tirar o plástico, já tava quase todo caído, né? Olha, aí a gente retirou o restante do plástico e também tirou o sombrite, olha. Como agora tá vindo o inverno, tá vendo? Reforçamos com essa daqui, ó. Não tinha essas aqui. Era esse espaço aqui. Aí a gente diminuiu os espaços com essas madeirinhas aqui. Tá escuro, né? É o tempo. Que já já vai cair água de novo. Aí, pelo menos agora no inverno, tá vendo? Elas vão ficar com bastante claridade. Esperem Deus que não queime ninguém. né? Porque a gente tem as melhores das intenções. Agora, o que vai acontecer depois? O tempo muda de repente e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Sujou bastante, tá vendo? E eu vi elas muito sujas, tá vendo? Mas aí eu entendi. Como choveu em cima, né? O que não acontecia. Choveu em cima, respingou nas de baixo. Tá vendo como sujou? Olha. Aí eu já vim soprando com o meu soprador profissional. E... Agora eu vou terminar. Já cortou as madeiras, tá vendo? Ficou só a sujeira. Agora eu vou terminar de limpar. Mas ficou assim. Tá vendo? E também ele tinha pra enrolar. Ele era enrolado aqui na frente pra soltar, né? Cortei ele, tirei. Porque também não tava resolvendo muito. Então, eu tô mostrando porque eu mostrei fazendo, né? Então, agora eu estou mostrando, reformando depois do temporal. E o temporal a gente não manda, né? Então, graças a Deus. Vou esperar agora pra ver. Espero que tenha resolvido bem, né? E que não molhe o restante. E as que já molharam, que dê pra secar agora, né? Porque agora vai ventar bastante. Tá bem frio. E eu espero que sequem todas e não melem. Então, eu vou ficando por aqui, gente. Olha a minha jardineirinha de glaucoa. Que sujeira que ficou. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um trabalhinho. Fiquem todos com Deus. Lembrando que a gente não pode desesperar, né? Aconteceu. A planta quebrou. A planta enxacou. A gente não pode desesperar. A gente tem que tentar melhorar e seguir, né? Se a gente for deixar bater, né? Por tudo. Já basta o que acontece, né? Então, vou ficando por aqui. Peço a vocês que deixem um joinha aí pra ajudar na divulgação do canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe pra ajudar também na divulgação. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Vou antes da chuva. Tchau, tchau.